Quero convidar você para participar do roteiro de cura interior pelos santuários marianos, Portugal, França e Medigore. Juntos com o padre Marlon Múcio, iremos a Fátima e na França, vamos nos banhar nas águas milagrosas de Lourdes. Também vivenciaremos a mística da cidade de Medigore. Saída 11 de outubro. Obra de Maria, mais que viagens e encontros com Deus.